Com 15 anos de carreira, Sandro Alexandre de Almeida, hoje diretor de crédito e cobrança do CAEFUR, teve sua trajetória reconhecida. O executivo conquistou o troféu Personalidades Cliente SA e RC+, 2009, na categoria Comércio Varejista. O prêmio foi entregue à sua esposa Marli Oliveira Domingues Almeida, já que o executivo não pôde comparecer à cerimônia da premiação.